Fala galera, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio do Butecast. Olha só que bacana! Última oportunidade desse ano pra você aprender e ver e assistir o jogo do Brasil ao lado do Mago, do Paco e do Monteiro. Quer tomar uma cerveja com o Mago? Vem! Fora isso, você vai receber um conteúdo fantástico, 100% prático, sobre day trade e como se tornar consistente. Assim como essa galera aqui. Quer fazer parte disso? Não perca! Traders do Brasil inteiro vêm aqui trocar experiências e aprender com a gente. Clica porque as vagas são limitadas. Bora aprender? A gente tem um convidado especial, mas além de o convidado ser um cara que inovou no mercado, é o primeiro momento que a gente começa a ver que as coisas pros traders começam a fazer muito sentido. Onde tem pessoas visualizando as dificuldades e criando ferramentas, criando melhorias pra que essa profissão tão desafiadora, ela consiga ser mais alcançada por mais pessoas. O sucesso. Outro dia, a gente tava falando com o pessoal da corretora ativa e num bate-papo de Butec, onde que poderia ser? O pessoal falou assim, porra, vocês viram lá a plataforma do Gabriel? E eu falei, hã? Quem? Pô, o cara do Trade Arena, ele criou tipo um cartola do mercado financeiro. Eu falei, como assim, gente? Não, o cara criou um fantasy game, um negócio real. Pô, e aí eu fui mais a fundo, né? E aí na hora que eu olhei, eu falei, caralho, que top. Por quê? Porque hoje todo mundo utiliza a conta simulação, porém os desafios de uma conta simulação, eles são muito irrelevantes. Porque de fato a gente não tem objetivo nenhum, a gente vê direto as pessoas que nos procuram, né? O cara, ele só tem 200 reais na conta, mas ele faz questão de operar com 500 contratos. Ou seja, ele não está usando a ferramenta, a conta simulação, para o desenvolvimento dele. Por quê? Porque aquilo é poker com feijão, é poker com milho, né? Com feijão, você pode fazer aquilo que você quiser. E, porra, direto as pessoas vêm e falam pra mim, Mago, a gente vai ficar bom quando aprender a sacar dinheiro da conta simulação, porque na simulação dá tudo certo. Porra, e quando eu vi a plataforma do nosso amigo Gabriel, eu falei, caralho, o cara conseguiu juntar o desejo de todo mundo. Tornar a conta simulação mais atrativa para aprendizado e, ao mesmo tempo, fazer com que eu mesmo praticando uma conta simulação, eu consiga, possa conquistar objetivos financeiros. Eu tenha como ter métricas para quantificar se eu estou indo bem ou indo mal e ser premiado para isso. Foi uma ideia fantástica. E quando eu trouxe para o pessoal aqui da Mago Lab, o pessoal falou, caralho, o moleque é bom, hein? Porra, que ideia legal, que plataforma legal, como ficou bacana, né? Eu queria chamar para a mesa do bate-papo, o Gabriel Jardim, ele é o fundador e idealizador do Trade Arena. Tudo bom, Gabriel? Seja muito bem-vindo ao Botecash. É um prazer recebê-lo aqui. A equipe Mago Lab vibra com o que você construiu, porque nós acreditamos ser uma ferramenta que vai ser imprescindível para todos aqueles que querem se desenvolver mais e melhor no mercado financeiro, praticando sem arriscar o seu patrimônio. Seja muito bem-vindo. Não, salve, salve, galera. Primeiramente, muito obrigado, Igor, todo mundo aqui. Prazer enorme estar aqui conversando com todo mundo. E principalmente mega empolgado com essa parceria para conseguir realmente trazer a solução para ajudar o Stale nesse momento mais importante, né? Que é a prática até chegar na conta real. E tenho certeza que a gente vai trazer gente demais para ganhar dinheiro no mercado com essa parceria. Olha só, Gabriel. A gente, daqui a pouquinho, vai falar mais profundamente sobre a parceria que a gente está fechando hoje, né? Já fechou alguns dias, mas é muito mais comunicar ao povo. A Trade Arena vai ser a plataforma oficial de aprendizado da Mago Lab. A gente tem aí junto com a Sociedade dos Traders um objetivo perante o público trader, o público investidor, quem gosta de trading em si, que é promover desenvolvimento, promover educação e, com isso, fazer as pessoas alcançarem os seus objetivos. Mas antes, eu queria pedir para você contar um pouco de quem é o Gabriel Jardim. Porque a gente vai falar de Gabriel Jardim como o idealizador do Trade Arena. Mas, cara, todo mundo tem uma história. Como que surgem as coisas na vida das pessoas, entendeu? O Gabriel, o México tem cara de novão. Quantos anos você tem? Então, tem a história curta e a longa. Acho que eu vou pela média aqui. Então, sou o Gabriel Jardim, nascido e criado em Belzonte, Minas Gerais. 26 anos. Jovem, jovem. E agora, começando aqui, tem um ano já que está sendo idealizado, está sendo desenvolvida a Arena, que começou basicamente na época que eu trabalhei na XP. Então, eu mesmo sou trader há quase 10 anos. conheci o mercado, basicamente naqueles cursos. Ah, vai para um hotel ou para poder ver algum curso de graça, que aí depois você vai aprender realmente como funciona. Enfim, fui. Já de cara, apaixonei com o mercado, comecei a estudar. Fui direto para o mercado futuro. E acabou que não só que eu, como muitas pessoas, que é uma grande parte das pessoas que começam, tive uma decepção inicial. Então, lembro direitinho. Chegou na época, eu estava com 17 anos, já estava estudando há um tempo, eu estava no simulador. E, cara, meu pai chegou, eu precisava de algum dinheiro para começar a rodar, para começar a operar. Meu pai me deu de aniversário um cheque. Ele falou, ou você faz a viagem no final de ano com seus amigos, ou vai colocar na bolsa. Eu não sou bobo, né? Fiz uma continha rápida de cabeça. Porra, em uma semana eu já vou conseguir fazer duas viagens. Em duas, eu vou conseguir fazer três viagens. Na mesma hora. Não foi uma dúvida. Eu começo a achar que o problema de tudo sempre foi o Excel. O Excel na vida das pessoas é um desgraçado. Ele viajou mesmo, né? Não, não. Na época eu pensei, Pô, final do mês, que era o tempo para o final do ano, eu já vou estar. Ele não é para Dubai. No final das contas, na semana seguinte, quando eu era para estar recebendo minha segunda viagem, eu já nem sabia como é que eu olhava na cara do meu pai para falar que eu perdi o presente. Mas, continuei apaixonado pelo mercado. Gostei demais, né? Vi que eu podia não estar com a estratégia certa, com o momento certo, mas que realmente era um lugar que dava para prosperar. E saí de lá, fui para XP. Fiquei muitos anos na XP e na Ágora como assessor. E justamente por ter esse viagem de trader, acabou que minha base de clientes era praticamente 100% trader. E, da mesma forma, estava crescendo lá dentro, só que eu não conseguia passar de 30, 35 clientes. Porque sempre acabava. Pessoal, mesma história que quando você vê de fora é até mais fácil. Com certeza vem muito bem isso. que é a mesma história da minha. A pessoa que está começando viu um discurso, está iludida e já com terceiro dia seguido de game no simulador já acha que está pronto para a conta real. E que foi o meu caso, tanto que até falei com o pessoal que mais cedo eu comecei, eu comecei pelo dólar cheio. Então, para você ver... Bela viagem. Para você ver o tamanho da ansiedade. Beleza, como eu estava lá, tentei de tudo para manter esse pessoal mais tempo treinando, para poder me preparar do curso, tentei operar junto com eles, tentei de tudo. Até que uma hora o que realmente deu certo foi fazer uma certa brincadeira com o pessoal, tipo um torneiozinho entre os clientes, grupo no WhatsApp, todo mundo operava no simulador e mandava print no fim do dia para mim. Então, aquela coisa arcaica, né? E... No final do mês eu dava um mês de corretagem grátis, alguma coisa assim para quem ganhava. Então, o pessoal que ficava três, quatro dias no simulador começou a ficar uma semana, duas semanas, começou a gostar, começou a ficar animado, todo mundo mandava todo dia. E... Quando começou a empolgar, foi até um deles que sugeriu vamos colocar algum dinheiro aqui para ter alguma graça, né? Pois, tá? Trabalhando com... Treinando para uma coisa que vai mexer com dinheiro que é o maior fator, como é que a gente não está colocando nada aqui? E foi, né? Segunda-feira todo mundo me mandava grana, já... Mesmo esquema, print do simulador, print do simulador, no final da semana a gente fazia o batimento, tudo manual. Cara, foi surpreendentemente o sucesso, começou a... Então, essa basezinha de 30, 35 eu não conseguia passar, passou para quase 80 de gente que... Às vezes amigo que estava operando, não queria participar, queria entrar também e foi indo. E... Então, assim, falei que essa era história longa, né? Mas eu... Aí foi, saí da XP, acabei indo trabalhar com fintechs e que eu fui vendo o que dava para fazer essa brincadeira, essa jogada como uma coisa para abranger mais traders, para dar realmente essa possibilidade. Você treinar o psicológico com pouca grana, de uma forma gradativa, podendo sentir. E o melhor de tudo, que era o que eu mais sentia falta na época. Era cliente me mandando print simulador, falando, estou pronto para a conta real. Não era nem pergunta, não. Era afirmando. Como é que eu falo que não? Ficava com 3G de gain, por mais que eu tentasse falar com o mercado ali, você tinha que ter tentado em tela, você tinha que entender como é que o mercado funciona, era a ansiedade que falava mais alto. Então, acabou que o torneio deu para essa galera uma métrica. Pô, se realmente, igual dizem estatísticas, 10% se dão bem no day trade, no trade em geral, como é que eu vou achar que eu estou dentro dessa estatística se eu não estou conseguindo passar os brodinhos aqui do grupo do WhatsApp. Então, foi muito nessa. Passou um tempo, fui apresentar essa ideia, esse projeto, para alguns fundos de venture capital. Um lá de BH entrou, viabilizou esse projeto a tracking. E, desde então, foi quase um ano e meio de desenvolvimento, soltamos agora no meados desse ano. E, mega satisfeito com o resultado de estar trazendo, né, esse jogo barra treino sério para a galera ter um meio termo entre o 880 do simulador para a conta real. Quando a gente começou a conversar, eu vi a possibilidade de ter a Trade Arena como uma plataforma educacional, porque, assim, a gente vai começar a iniciar uma campanha aí da parceria, etc., mas, ao mesmo tempo, eu queria que vocês entendessem o seguinte, cara, já pensou em você operar a conta real com aquele friozinho, aquela angústia de, porra, eu tenho algo a perder, eu vou conquistar isso, mas com a proteção da conta simulação, onde o meu patrimônio, ele está blindado, eu não vou pôr ele em risco, eu não preciso perder grana de uma maneira desassistida para descobrir se eu tenho o jeito para aquilo ou não. E aí, quando eu vi isso, eu falei, porra, tantas pessoas poderiam ter se beneficiado de uma proteção dessa, de poder ter o foco, mas pensem assim, você pode pontuar o seu desempenho hoje por uma conta simulação, mas, ao mesmo tempo, fazer o que o Gabriel sugeriu ali, porra, se 90% perde, e eu estou conseguindo chegar, consigo sair lucrativo, eu estou conseguindo receber premiação numa conta simulação, se eu replicar isso da mesma maneira, porque eu tenho o friozinho ali de, boa, não posso fazer besteira, eu tenho um objetivo, quando eu começar a travar ali, cravar resultado, 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 vai ser uma grande indicação para as pessoas que elas estão no ponto para agora começar a namorar a conta real, porque já passaram da fase de fazer besteira, elas tratam o mercado com um certo nível de profissionalismo, com um certo grau de objetivo, que é extremamente relevante para ela, e ela vai poder construir isso, então, a mágica do Trade Arena é essa, é aquilo que eu, lá quando eu comecei, eu não tive, eu tive que, primeiro, perder muito dinheiro para descobrir depois que eu precisava aprender, e eu acho que a gente pode iniciar uma trajetória, principalmente, para aqueles que ainda não estão seguros em fomentar ou operar uma conta real, mas também para aqueles iniciantes que vai ser revolucionário, porque a gente vai poupar as pessoas de terem perdas muito grandes e, ou dar essa possibilidade, porque vai ser de escolha de cada um, que eu acho que é fantástico também isso, mas é muito diferente de como o Paco começou, depois como o Mineiro começou, depois como o Igor Monteiro começou, porque a gente foi para o pau, mas a gente gerou feridas e cicatrizes que elas tornaram a jornada muito mais, eu vou chamar de interessante, mas muito mais difícil, desafiadora. Monteiro? Eu acho que o mais brilhante da plataforma que o Gabriel trouxe, assim, no primeiro bate-papo que a gente teve e começou ali a gerar um interesse tanto da parte dele com o amagulado e também da gente com ele, porque eu acho que o mais brilhante é, casa muito com o que a gente pensa, a gente tentar fazer um educacional sério e que aquelas pessoas entendam primeiro onde estão pisando para, na sequência, conseguir fazer algo sólido. E, com isso, a gente, de cara aí, a gente já dá um tempo de vida para o iniciante muito maior do que aquele cara que, às vezes, pega um dia direcional e dá sorte, ele ganha um dinheiro ou ganha três, quatro dias na sorte, já acha que sabe muito. E com essa possibilidade de trade arena, a gente também, como educador, para as pessoas que estão entrando agora no mercado, a gente consegue passar para essas pessoas que, se elas tratarem o aprendizado e terem a possibilidade ainda de serem, entre aspas, recompensadas, porque tem várias premiações, o Gabriel mais para frente vai estar falando aí, eu acho que a gente aresta as feridas que a grande maioria das pessoas tem e poucas conseguem curar essas feridas, porque o prejuízo é muito grande, mexe muito com o emocional, mexe muito com a parte familiar, a parte de patrimônio, no meu caso foi assim, no do Paco foi assim, no seu caso foi assim, que você acabou contando para a gente aqui, então, eu acho que quando a gente consegue passar para o público a importância do aprendizado e a importância do cara se manter vivo para em algum momento sim, para a conta real, acho que isso é fantástico. Paquito, como é que foi a sua experiência quando chegou? rapaz, na nossa época lá não tinha nem não tinha simulador, né? Não tinha, não está doido, o Profit na época era mais de mil reais a assinatura, a gente operava, analisava o gráfico e operava pelo home broker, a gente fazia scalp no home broker, e o meu simulador era como se fosse eu passar candle a candle no gráfico e eu anotava o que poderia acontecer e não tinha esse simulador, era vera, eu não conseguia, ou eu olhava o gráfico e ia supor o que podia acontecer, mas eu não conseguia rotear uma ordem para mandar e acaba que com o 3 de Arena esse desafio do cara estar numa conta simulador e ter o dinheiro envolvido, ele vai acabar assumindo essa operação dele como se fosse numa conta real e com o tempo isso daí vai gerar uma coisa que é o que todo mundo precisa que é o hábito ele vai ter o hábito de fazer exatamente na conta simulador na conta real ele vai replicar isso vai ser instantâneo porque o que cara 99% fala é porque na conta simulador não ganha dinheiro simulador não é a mesma coisa agora se você tem um propósito para fazer sabendo que você está disputando seu nomezinho vai estar ali ranqueado você vai ser reconhecido e se você fizer o certo beleza você vai ser premiado e se fizer errado você vai ser corrigido porque a gente vai estar ali dentro com a plataforma então tem bastante coisa bacana eu olhei a plataforma assim impressionante parabéns Hudson e quando você começou como é que foi para você essa experiência bem a minha eu tenho bem menos experiência vocês todos para mim já tinha o Profit tinha o simulador mas assim você sempre se acha o cara mais foda simulador por aqui que nem você contou você vai lá clica isso aqui não é difícil você entra toma N trollitadas e assim hoje agora quase um mês aqui dando aula na Mago Lab e eu sempre falo para o pessoal poxa vem para o simulador veste a sandália da humildade porque assim é muito simples se você não consegue se portar de uma maneira decente de uma maneira profissional no simulador esquece você não vai conseguir ganhar dinheiro na conta real de essa testa eu falei com um aluno ele falou assim eu ganhei 400 mil no simulador eu falei tá mas e aí entende é o cara que muitas vezes é incapaz de ganhar 40 50 reais no dia por quê porque você não tem medo cara e o Paco dias atrás estava aqui e falou brilhantemente pô você acha que eu falo isso para os alunos você vai pilotar um Fórmula 1 você chega lá pô eu sou o Paco eu sou o Monteiro o cara chega e fala assim não tem chave o cara pega a chave vai lá e dirige põe lá o capacete põe o macacão esquece o cara vai te dar um simulador se você não tem capacidade de pilotar bem no simulador seja no avião que você até citou aqui eu vi você falando ou um carro esquece você não vai tocar um carro de 70 milhões você tá entendendo e pô é brilhante a ideia cara eu acho que vai fomentar muito o pessoal que tá chegando vai incentivar muito o pessoal acreditar que realmente é possível e o melhor com a mensalidade que a gente fala aqui a mensalidade da conta real com a mensalidade zero que o cara tá no simulador então assim ele vai conseguir evoluir de maneira muito mais rápida brilhante a ideia a 3 de arena ela é uma plataforma fantasy game onde você está competindo em tempo real com alguns outros traders pode ser um torneio onde a gente não conhece os traders mas a gente pode montar as nossas próprias ligas nós podemos montar os nossos próprios torneios etc amigos, famílias faculdade Mago Lab um exemplo e tem torneios gratuitos pra pessoa praticar e validar e a proposta educacional que eu até propus pro Gabriel é a gente criar torneios de 10 reais 30 reais a inscrição esses torneios eles vão ser semanais e vão pagar a premiação pros 40% primeiros colocados o objetivo disso é fazer com que você tenha em casa o parâmetro o foco o objetivo de eu preciso chegar entre os 40 100 pessoas se inscreveram no torneio 40 delas vão ser premiadas se eu não conseguir começar a sair premiado o que é premiado? eu tenho que ser lucrativo no simulador pra eu falar cara, agora eu vou pegar o meu dinheiro que é meu dinheiro de vida meu sustento que eu tô tirando às vezes do meu filho da minha esposa da minha viagem da minha casa que eu preciso pagar essa retirada desse dinheiro ela faz com que nós tornemos as coisas bem mais difíceis bem mais difíceis por quê? porque agora além de eu ter que ganhar dinheiro porque eu acho que eu sou inteligente eu preciso também agora reparar o erro de ter tirado o dinheiro da mensalidade da escola do meu filho da compra do mês ou da minha viagem ou daquilo que eu já havia conquistado aquilo que eu estou saindo fora dos planos então quando eu falei com o Gabriel eu falei assim Gabriel eu acho que a gente pode fazer um trabalho incrível aqui eu comecei na bolsa eu tinha de 22 pra 23 anos hoje se eu pudesse eu gostaria que meu filho o João Pedro que tem 2 anos a partir do momento que ele fosse ali 5 anos vai pra escola começa a já ter um raciocínio que ele fosse abordado por coisas mais relevantes na vida dele por que? porque eu fui abordado por exemplo com história química filosofia isso tem um grau de valor mas por exemplo lidar com dinheiro é uma coisa que todos na vida vão ter que lidar e não é ensinado isso as pessoas lidar por exemplo como preencher a sua declaração de imposto de renda todo mundo vai ter que entregar essa merda mas ninguém te ensina isso então a gente é bombardeado por teorias história contos mas partes que vão fazer falta e que a gente vai ter que correr atrás lá na frente elas são mais primordiais por exemplo acho que numa escola pública que é o que eu frequentei a língua estrangeira seja um francês seja um alemão seja um inglês ela é muito tardia já porque chega ali um menino de classe periférica média pra baixa cara com 13 anos ele tem que trabalhar já com 14 anos ele tem que ajudar a mãe dele o pai dele a sustentar a casa então assim tem algumas coisas que a gente precisa mudar e nós que passamos por isso hoje por exemplo eu tenho certeza que eu vou fazer isso quando o meu filho tiver uma idade suficiente ele vai aprender a ser um empreendedor ele vai aprender a mexer com o dinheiro ele vai aprender a investir o dinheiro dele porque são coisas fundamentais que vão fazer muita falta pra gente não quando a gente tem 13 anos mas quando a gente tem 50 quando eu tenho 40 e pouco porque é ali que você vai caralho mas eu já tô cansado eu já tô ficando doente eu já não tenho o mesmo desempenho não tenho a mesma disposição eu tenho muitas outras responsabilidades e é nessa hora que você vai lembrar putz eu poderia ter feito então assim a ideia do simulador vai permitir um pai falar assim cara sabe de uma coisa eu vou pôr meu filho pra estudar com a Mago Lab só que ele vai praticar no simulador algo 30 reais por semana 50 reais por semana e eu vou fomentar que ele gere o interesse pra fazer isso então eu quando vi a plataforma eu vi esse objetivo fora que a gente pode ajudar zilhões de pessoas que estão nos assistindo e que elas não conseguem ser consistentes em conta real elas põem dinheiro no mercado o mercado se retroalimenta daquele dinheiro e acabou o dinheiro isso gera frustração gera desespero angústia e as pessoas que vão estar na fase de empreendizado tem um bilhete tem um curso óbvio que tem mas elas vão poder mensurar algo plausível sobre desempenho então assim nós Gabriel quando falamos sobre a parceria também pedimos a responsabilidade pra que você conseguisse metrificar quantificar o desempenho do cliente pra que nós possamos olhar o desempenho do cliente e falar cara você tem futuro e aí isso envolve tantas outras coisas pessoal a gente vai poder fazer por exemplo os testes da mesa proprietária que o o Paco vai tocar aqui de índice já tá dando spoiler né é só tô falando a gente vai montar a mesa eu vou fazer eu vou fazer por ali então a gente tem um zilhão de coisas que vai ser útil até pra gente porque eu vou conseguir balizar né como o cara usa a trader evolution né Gabriel que é uma plataforma inovadora que tá ali dentro do simulador e o cara tem tudo em tempo real etc vai ter fluxo vai ter análise gráfica ele vai poder aprender competir e vai conseguir mensurar resultado sem ficar rasgando dinheiro o fantasy game né na parceria que a gente tá fazendo ele vai ter lá torneios de 10 de 30 reais talvez a gente faça de 200 por mês sei lá não no primeiro momento mas tem outros torneios que vocês vão poder criar no valores que vocês quiserem o nível de premiação ele pode ser sei lá 5% das pessoas premiam 15 que é 80 a gente vai chegar no número pra poder atendê-los mas o objetivo da plataforma é desenvolver e promover a educação ensinar você enquanto você está nesse período de aprendizado que é um período que normalmente demora a gente fala hoje com muita frequência isso é uma faculdade que o fator mais preponderante sobre o sucesso ele não tem a ver com qual técnica você sabe e sim o tempo porque o tempo vai fazer você absorver informações que elas não têm como ser mensuradas outra coisa que a gente combinou aqui entre a gente eu, Paco e Monteiro Hudson nós vamos estar no primeiro momento competindo com vocês vamos montar o time do Mago o time do Monteiro e a gente vai poder promover entre as pessoas uma competição saudável que visa o que? visa estressar você pra que mesmo sobre pressão mesmo sobre desafios você consiga ser consistente que você consiga sair entre os primeiros que vai ser uma grande primeira vantagem pra ganhar o que? a parte que talvez seja a mais primordial das pessoas a gente fala de análise fala de tape reading fala de análise técnica de mais menos petro vale índice mas o grande diferencial é a convicção das pessoas sabe como a gente ganha convicção? quando a gente vai lá e faz algo acontecer e isso é incontestável quando eu pratico sem valor e eu sou testado com valor eu fico na dúvida será que eu ganhei só porque não havia pressão? e esse eu acho que é a palavra mágica a convicção só vem quando você ganha dinheiro quando você tem certeza que aquilo tá dando certo você tá conseguindo extrair de forma consistente quando tem uma disputa pensa assim um futebol tu vai jogar uma pelada ali normal né? tu não vai cara se arriscar ali pra uma entrada uma dividida agora imagina um campeonato tu vai botar o teu sangue ali pra uma coisa é a galera jogando a peladinha ali vai correr por dois por dois e ainda no final tem prêmio tem medalha troféu dinheiro olha com o quão você vai se dedicar e é exatamente isso que vai ter lá que tem né? você entra numa coisa que tem um campeonato e te beneficia sem você ter o risco de caralho eu tive dia de fúria e quebrei não vai ter não vai quebrar sua porta porque se tu tiver dia de fúria tu tá lascado vai perder o campeonato tá fora tu não perde teu dinheiro olha só Paco o José Augusto ele falou assim Mago boa noite porque eu preciso pagar para fazer simulador se na plataforma é de graça só por competição me vende essa ideia bem é muito mais pelo que o Paco falou mas assim lembra que eu te falei que tem torneios lá gratuitos ou seja você não vai precisar pagar nada vai de você eu acho que eu sobre estresse eu sou um competidor nato eu né? então assim pra mim se você falar assim pô você quer competir de graça ou você quer pôr trintão aqui na mesa e não descobrir se o Palmeiras ganha ou não eu vou apostar trintão por quê? porque eu sei que eu posso pressionar ele que ele vai ter um comportamento diferente do meu e eu sendo o cara que tenho a certeza que tenho o dom que já tô sabendo pra caramba eu consigo derrotar ele por isso que vale por exemplo nas segundas-feiras aqui no condomínio nós jogamos pôquer toda segunda-feira aí você vai falar nossa e joga pôquer é cara a gente se diverte homens casados que gostam de falar besteira e tomar uma se divertem mas por que que não é grátis? porque ficaria putaria o negócio agora o que que a gente faz? coloca cinquentão cada um vamos morrer por cinquentão? desculpa-se se fizer falta não ponha mas eu por exemplo eu prefiro jogar as segundas-feiras valendo cinquentão aí Igor mas vamos jogar dinheiro valendo cash game? não porque aí eu sei que vai aparecer um viciado que vai perder a casa não é esse o objetivo a gente quer brincar sadiamente mas de uma maneira séria né então assim eu pelo menos vejo dessa maneira pessoal tava falando com o Monteiro ontem eu falei assim porra Monteiro isso vai dar um gás né porque o cara perde às vezes 200, 300 contas por semana cara mas ele de fato ele não tá preparado pra ali se ele fizer e começar a sair positivo ele vai fazer principalmente o tempo de aprendizado a curva de aprendizado dele vai crescer muito por quê? porque ali por mais que eu faça loucura eu me destrambele eu não vou perder 2 mil num dia que era pra perder 50 reais não vou perder 50 mil 60 mil 80 mil num dia que era proposto era perder milão então assim porra a gente vai fazer com que as pessoas ganhem tempo ganhem entendimento e maturidade pra entender como é que funciona a bolsa de valores então assim só que isso pessoal é eu é o Paco é o Monteiro é o Hudson que pensa as pessoas que talvez vocês escolheram pra porra esse cara tá me direcionando ele é meu mentor mas cara se não fizer sentido não vai funcionar nunca mas pensa assim tem que fazer primeiramente sentido pra vocês eu vi a ideia achei do caralho mas é foda mesmo e achei vai ser útil onde eu me escrevo e como eu crio a conta no Trade Arena dizem por aí que operar a conta simulação não vale nada agora você pode estudar e também ser premiado por isso a Trade Arena é a primeira plataforma de fantasy game da bolsa de valores ela foi desenvolvida pra você que ainda não está tão seguro em operar a conta real é simples todas as semanas iniciam-se torneios onde você pode participar pagando uma taxa simbólica e no final os prêmios são divididos entre os vencedores pareceu confuso? olha vou te dar um exemplo ainda melhor imagine-se que nós criamos um torneio aqui na MagoLab com 100 participantes lá a premiação vai ser distribuída da seguinte maneira os 40% primeiro colocado ou seja 40 pessoas vão ter o dinheiro e prêmios sendo pagos pra eles assim você pode praticar os seus estudos e ainda conseguir juntar uma grana e olha só que legal você vai poder competir comigo com o Paco com o Monteiro e sabe por quê? porque a MagoLab adotou o Trade Arena como a plataforma oficial de aprendizado lá a gente vai poder também acompanhar o seu desempenho baseado nos seus resultados e poder opinar pra você evoluir você vai poder competir com todos Trade de ajuste Trade de scalp índice, dólar Day Trade em ações todos os tipos de ações e todos os tipos de mercado nós vamos estar lá dentro competindo além de você poder aprimorar os seus estudos você ainda vai poder ganhar algum dinheiro pensa só operar com um friozinho na barriga que a conta real gera mas com a proteção da conta simulação é a combinação perfeita tem coisa melhor que isso? bora papai a partir de amanhã nas transmissões a gente também vai falar sobre Trade Arena como que vai funcionar como que vai ser os torneios e aí vai ficar mais fácil porque até pra mim é novo você tá acostumado de repente mexer no Profit aí você vai lá mexer com o Trader Evolution é diferente mas a proposta é diferente ali também e é mais em cima disso o que eu quero que vocês entendam é o quanto pode ser relevante pra vocês lembrem da história do pôquer que eu acabei de contar a gente pode jogar pôquer e tem um cara falando all in toda hora aí esse cara ganha porque ele não tem noção de gerenciamento de risco o cara tá operando um simulador lá que nem o colega falou o Hudson falou que o cara tava ganhando 400 mil reais aí esse cara vai postar uma boleta pra mim caralho eu joguei 400 mil no simulador aí você deve olhar pra você e falar cara isso é inútil porque eu não consigo ganhar mas você não tá entendendo que ele tá roubando ele tá fugindo das regras ele manipula tudo e aquilo pode ser que você entenda mas também pode ser que te desmotive agora imagina dentro de regras você fala cara eu vou fazer isso aqui tem essas regras e eu vou sair positivo dentre os 100 dentre os 500 dentre os 20 mil que participaram eu fui parte dos 40% que saem no positivo que ganham dinheiro o que que eu faço na segunda-feira aqui eu venho jogar mas eu não quero que o cara fique all in porra isso aqui não é bingo é poker tem uma estratégia tem um sentido o jogo eu preciso ter o mínimo de discernimento pra que eu faça assim poxa esse cara tá me apostando se ele perder ele vai ser eliminado e ele deixou 51 na mesa ah não é muito não mas é pra deixar a brincadeira séria coerente quem brinca disso sabe do que eu tô falando porque é gratuito o cara faz all in porra toda hora é só porque ele pode fazer compras infinitas e não vale nada então eu particularmente acho que é muito válido foi uma coisa até que surpreendeu muito a gente que no começo porra eu tinha essa ideia eu tinha visto num grupo controlado que realmente colocar dinheiro fazer um campeonatinho mantinha as pessoas mais tempo engajava mais dava um senso de realmente se preocupar com o que você tá fazendo no simulador em vez de deixar lá e sair e torcer pra voltar que a maior prova foi quando a gente lançou a plataforma é chocante e convido qualquer um a fazer a vida dentro da plataforma a prova do psicológico que nos nossos torneios gratuitos pra um torneio de 10 reais que seja a inscrição é chocante a diferença do ranking então a quantidade de vermelho se você tá positivo num torneio gratuito você tá longe de estar entre os 40% melhores se você tá positivo num de 10 reais que seja você muito provavelmente só de estar positivo já tá melhor que o resto que é impressionante o tanto que realmente faz diferença em qualquer valor e uma coisa que o Mago falou que é interessante eu mudo meu nome pra Maria já ouviu essa expressão todos nós aqui somos extremamente competitivos todos não conheço o primeiro contato que a gente teve mas tenho certeza que todos são então você imagina o seguinte eu vou chamar aqui meu irmão minha irmã vou chamar meus vizinhos a gente vai fazer um campeonato nosso aqui velho eu não vou querer perder pra você não interessa se você tem mais tempo ou não de mercado então assim isso vai elevar muito o nível o cara vai querer mostrar serviço poxa eu tenho um autocontrole melhor que o seu você tá entendendo e vai ser uma coisa sadia sabe cara muito legal a história tem várias pessoas perguntando aqui até um colega comentou assim ah mas o cara do 400 mil vai ganhar não cara porque assim não tem gerenciamento né isso não existe numa conta real quem é que faria isso é humanamente impossível a meu ver agora da experiência que a gente tem aqui eu posso narrar pra vocês né as pessoas que realmente tiveram a capacidade e a humildade a disciplina de assumir um simulador como se real fosse né vão penar um pouco obviamente mas depois elas vêm pra conta real muito mais preparadas e elas conseguem evoluir muito mais rápido tiro uma dúvida aqui pro pessoal de casa Gabriel o colega perguntou assim sim mas o mercado é real ou virtual feito por um programador tira essa dúvida do pessoal por favor não o mercado é 100% real em tempo real na plataforma trader evolution que é uma das maiores plataformas hoje do mercado você pode negociar em conta real em qualquer corretora que for e inclusive com toda a ferramenta se você quiser se você for scalper se for grafista consegue atender super dom em tudo e tudo acompanha o ranking também em tempo real então não tem nada de programador no meio pode fazer no simulador no replay de mercado no replay não é sempre no mercado real na hora então a maioria dos torneios é durante o pregão a gente vai começar em breve com criptomoedas que aí realmente vai ser 24 barra 7 mas sempre em tempo real legal já deu pra tirar daí do pessoal que tava com essa dificuldade então pessoal é a Vera tá o mercado rolando os dados ali em tempo real e você como se estivesse operando realmente a sua conta são aqueles que são alguns aí que tem tem característica pra estar na plataforma aquele que tá começando agora não precisa ir pra conta real você vai estar dentro de uma uma plataforma que vai prover pra você um educacional pra prover pra você a plataforma pra você operar ali dentro simulando e você vai com o tempo entender o que que você tá fazendo de certo que deve continuar de errado que deve corrigir dois aqueles que já tão operando e não conseguem tirar dinheiro do mercado esses vindo pra plataforma ele vai ter ah Paco mas eu não quero só simulador cara vai ali num 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 dos campeonatos e vai botar vintão trintão quarentão que é muito menos do que um do diário tipo de uma operação muitas das vezes e o cara vai conseguir competir com outros eu tenho certeza que ele vai cumprir regra vai seguir o objetivo ah não não cumpri beleza tu só perdeu cinquentão que foi tua aposta ali aposta assim o dinheiro que você investiu no campeonato e se deu tudo errado tu tá fora do campeonato só que tu não perdeu cinco mil como se tivesse e aí você começa a equilibrar isso porque você vai ver porra cara tô lá no rank só tô afundando o que que eu tenho que fazer pra começar a melhorar o que que eu tenho que começar a ajustar isso porra plataforma você vai conseguir ter isso dentro da plataforma porque você vai ver o que que você tá fazendo de errado vai ter a sensação de tá na real aquele frio na barriga aquela sensação do dinheiro porque por mais que ah mas eu não saco aquele dinheiro mas se tu ganhar tu vai sacar então você vai entre aspas sacar o dinheiro do simulador né sim e assim ó só pegando um gancho Gabriel desculpa e o mais importante que não foi abordado é pra aquele cara que já é consistente ou tenta ser consistente faz a meta e devolve a meta então pô vamos imaginar pô o cara fez uma meta ali de cem reais pô ah eu quero fazer um quero continuar operando pô pega dez e vai participar de um campeonato e guarda aquele dinheiro eu acho que é bem importante também não só pro cara que tá começando mas aquele cara que devolve e eu falo porque eu já fui esse cara que devolvia entendeu de querer ah deixa eu tentar mais um deixa eu tentar mais um e de repente até isso ele vai conseguir ganhar uma maturidade maior e a gente entender qual a dificuldade desse cara entendeu esse era o meu problema também é o famoso dedo coçando terminou bateu a meta você já senta lá mas foi de manhã cedo fica dedo coçando e é a melhor situação que você não vai estar arriscando tudo que você ganhou no dia vai estar competindo e outra coisa você ainda consegue ver o histórico de ordem de performance dos outros participantes conhecer novas estratégias justamente pra ver o que que eu tô errando o que que os outros estão acertando mas isso de devolver no fim do dia realmente sempre foi meu maior meu maior problema foi quem nunca tem o que devolver no final do mês ou no último dia eu costumo falar isso toda toda vez que aborda esse assunto eu não conheço um caça um piloto de caça dos Estados Unidos do Brasil que só entrou naquele avião e saiu voando ele teve que se preparar ele teve que fazer simulador eu não conheço um piloto de Fórmula 1 que não foi pra um simulador eles precisam fazer simulador inclusive eu acho que era o Rubinho ele deu uma reportagem falando do simulador e ele tem um simulador do pescoço dele que é um peso que ele tinha pra poder fazer a região muscular dele trabalhar nesse simulador porque dentro do cockpit lá a cabeça ia pra um lado pro outro então ele precisava fazer o treinamento dentro do simulador pra enriquecer o músculo então são determinados fatores determinados pontos que você ajusta no simulador você não precisa ir pra real você não precisa botar dinheiro pensa assim você vai fazer uma faculdade e a gente sempre fala isso aqui né quanto que você quer gastar na sua faculdade durante tanto tempo x períodos pra você se formar ah eu quero fazer uma faculdade vou fazer em 3 anos beleza dentro de 3 anos por mês quanto que você quer pagar ah eu vou pagar 2 mil reais 2 mil reais isso é stop mensal ponto agora imagina você pode fazer uma faculdade e ao invés de você gastar 2 mil mensais você vai gastar 100 vai ganhar 100 né imagina e um detalhe pequeno dessa questão todo todo esporte tudo qualquer coisa que você vai fazer você tem que treinar antes de ir pro só que o problema do trade é que a nossa matéria a nossa bola é o dinheiro se você não coloca o dinheiro no meio é igual você treinar tênis sem bolinha ficar só virando a raquete e falta né o psicológico que acaba que a competição ela é criada toda semana como é que funciona tem torneios diários que são esses 40% são premiados tem torneios semanais enfim na arena você tem vários torneios de vários parceiros que é cada um com uma regra então saldo fictício inicial quais ativos podem operar limite de contrato então é sempre o mais próximo da realidade mesmo pra não ser essa brincadeira de conta real que você tem 100 mil de saldo pode comprar quantos contratos você quiser e só isso aí já desbanca o cara dos 400 mil entende porque todo mundo tem a mesma mão então não tem essa de eu fazer 2 milhões e você fazer 100 reais entende um exemplo então cara é muito interessante acho que vai ser extremamente útil pra quem realmente quer dar esse passo quem não conseguiu ainda dar o passo pra conta real e quem quer iniciar agora e da maneira correta poxa de uma maneira certa competitiva de uma maneira que não seja um vício como todo mundo tá encarando ó e eu já vou me comprometer aqui e não tô nem aí vamos fazer campeonato e dentro desse campeonato que nós fizemos a gente vai ver só se é o vencedor segundo e terceiro ou só o vencedor mas a gente vai dar uma semana ou um mês vamos negociar ainda aí aqui no você vai conseguir agora aprender a gerenciar que o teu objetivo não é vestir a capa do superman e pular de um prédio é dentro de um plano chegar porque só vai ganhar dinheiro quem consegue chegar não é sair dando soco tapa-murro bomba-tiro a qualquer coisa então a gente tá vindo com essa proposta de adotar a 3 de arena como a plataforma educacional nossa pelo simples fato de gerar uma competição pelo simples fato de gerar um compromisso de você cara eu vou jogar palitinho eu não quero perder aqui se tiver alguém me observando vendo meu nome no ranking jamais que eu vou ficar fazendo já pensou fazer um grupo de amigos de faculdade aí tá lá o Gabriel o Gabriel aqui ele fala que faz que acontece aí a gente chega lá no simulador ele dá 3 cambalhotas menos 20 mil o Gabriel você tá sacanagem comigo né essa vergonha a gente vê aqui no co-work as pessoas que vêm aqui evitam fazer merda só porque eu tô passando por trás é só pro pessoal entender que esse senso de competição da gente saber quem é que vão ter pessoas olhando vão fazer nós operarmos melhor e aí que tá a mágica da coisa é mais buscar esse instinto de competição de eu não querer mostrar pros outros quanto eu posso ser desastroso eu tenho um compromisso de ter que ter as regras limites bem definidos senão eu vou falar caralho eu fui o último na porra do ranking que merda de 100 pessoas eu não consigo chegar em 40 mas eu falo pra minha mãe que eu sou capaz de ganhar dinheiro cara eu tenho que ter um mínimo de compromisso então assim essa ideia essa mágica é o que vai promover que você tenha autoconhecimento disciplina e cravando aqui consistência eu vou ganhar convicção caralho eu sei fazer essa porra também tipo assim o campeão do campeonato anual vai ganhar uma vaga pra trabalhar com a gente aqui no Mago imagina pra fazer com que o cara ele seja disciplinado o ano todo se o cara quer isso como objetivo de vida imagina vir aqui trabalhar com a gente o cara que ficou em primeiro no ranking no final do ano eu quero esse cara imagina e olha que bacana o Renato aqui já falou pô já estou me vendo entrando aí chegando aí na Mago Lab entendeu deixa eu fazer uma pergunta pro Gabriel assim Gabriel você já fez diversos outros torneios eventos com outras casas e tudo mais a gente está fechando aqui pra Mago Lab ser educacional ou publicitário de promover a plataforma o que você tirou de experiência do que você viu em termos de o que pode ser ruim o que pode ser bom para a pessoa que faz isso assim na sua percepção que fez a plataforma cara eu acho que o principal de tudo é que pra todo mundo que está começando todo mundo até que já tem um tempo no mercado acaba que você é sempre o 880 ou você está lá no simulador que você não está nem aí que você está fiz merda pô amanhã vou pensar melhor e não está nem aí ou você vai para o mercado real aonde cada tique te deixa com o coração pulsando você não está aguentando mais então eu acho que a arena é o em vez do 880 a gente é o 9 ou 79 que é exatamente esse caminho gradativo para você ir para você poder sentindo e o principal para dar essa métrica que acho que quanta gente não se pergunta acho que eu estou pronto será que eu estou pronto para o mercado real pô estou com dois dias três dias uma semana um mês de positivo no simulador mas e aí quantas vezes o cara vai precisar colocar o pé lá e tomar na cara até perceber que não está na hora então a gente quer realmente ser ajudar essa galera para porque na XP eu vi muito caso de cliente de gente assim o cara perdeu o patrimônio da família em papo de uma semana sem exagero de e o problema o maior problema de todo mundo ganhou a primeira semana se ganhou na primeira semana meu amigo aí vai esguelar tudo então eu penso muito que se nessa época eu tivesse uma terça de arena para falar pô se a resposta que o cara me desse depois de três dias de game fica duas semanas indo bem nos torneios da arena o pessoal já se candidatando não eu quero ver eu quero desafiar todo mundo essa vaga é minha então assim eu quero ganhar eu vou trabalhar com vocês aqui do Rio então assim cara poxa tanta gente boa querendo fazer parte de uma de uma história de uma família que está crescendo que tem tudo para cada vez mais ser maior então Gabriel deixa eu te fazer uma pergunta a plataforma ela é web como é que funciona ela tem que baixar alguma coisa tem no celular também cara então não precisa necessariamente baixar a gente tem um simulador versão web da Trader Evolution já integrado na plataforma caso a pessoa queira mais ferramenta principalmente se for alguém mais de fluxo aí é recomendado baixar a versão desktop que aí vai ter tudo vai ter SuperDom vai ter todas as ferramentas necessárias e tem o aplicativo também tanto para a parte de torneios quanto do simulador Play de Arena GT de torneios na Apple Store e Trader Evolution na Apple Store e Google Play que aí ele consegue participar do torneio normalmente cara de qualquer torneio detalhe não precisa ter conta nenhuma corretora não precisa vincular nada nem contratar nada em corretora tudo direto na arena a gente já gera o login sem estresse sem burocracia como é que funciona em termos de competição para o pessoal poder entender assim eu vou entrar no campeonato seja frio ou seja 10 reais por exemplo vai ter métrica ali dentro o parâmetro de por exemplo eu não posso ter um drawdown de tanto eu não posso ter quantidade de perdas sequenciais quantidade de contrato de contrato meu limite de stop e loja no dia e tal e isso é parametrizado como é que funciona então cada torneio tem algumas regras variáveis que é justamente para ficar mais próximo da realidade mesmo que o pessoal está operando então saldo fictício inicial ativos permitidos limite de contratos limite de perda diária tudo isso são regras de torneio que serve para todo mundo e outras métricas como drawdown gains consecutivos loss consecutivos a gente mensura mais em forma de conquistas então eu consegui já meu 13º de consecutivo sem loss vai ganhar alguma conquista você realmente vai conseguir traquear todo esse seu desenvolvimento dessa evolução desde do resultado financeiro até essa questão de assertividade e tudo relacionado e tem rank fica ali todo mundo vai vendo como é que funciona todo mundo vê o rank ele consegue ver só quem está dentro da competição o rank em tempo real para quem está participando do torneio ainda tem chat só com os participantes de cada torneio e dentro do rank você vê além de estatísticas normal de assertividade quantas operações e tudo você ainda consegue ver o histórico de performance de operações dos participantes então não só te mostra realmente a veracidade dar uma transparência maior mas também permite que o pessoal consiga conhecer outras estratégias ver como é que os outros estão operando às vezes não foi bem hoje mas vamos ver quem foi bem enfim acho que hoje o trader gosta muito disso de ver outras estratégias de ver como os outros estão operando e você consegue ter esse parâmetro de outro trader de todo mundo então como a gente já um pouco é mesmo que você vai estudando o cara ali e tal meio que mapeando ele seria isso exato que aí você consegue ver você clica a gente está fazendo o torneio vou clicar no papo vou ver exatamente todas as todas as ordens todas as operações que você fez qual foi o resultado o horário e tudo então você consegue realmente ter sair do seu mundinho conhecer outras estratégias que às vezes você nem conhecia o cara que está lá no topo vai conseguir entender um pouquinho da estratégia dele exatamente que aí você vai vendo e é até engraçado que uma coisa que a gente repara que não tem uma estratégia certa não tem sim não são métodos são pessoas são pessoas o que a gente precisa fazer da estrutura para as pessoas se desenvolverem porém a sua criatividade o seu entendimento é prática sempre foi assim e por isso que é incrível essa questão até da mentoria do pessoal passar a imersão aqui que você vê que é os 20% que falta que é entender como é que você reage aos momentos positivos e negativos no mercado que é pra mim pelo menos Gabriel que mais faz a diferença no resultado dos trailers e vocês aí de casa que porra saem cedo pra trabalhar tem filhos tem família tem contas a pagar cara vocês tem que olhar isso olhar e eu não tô falando pra olhar pra mim pra MagoLab não é isso é olhar se aquilo que você está fazendo por você está trazendo benefícios porque a gente às vezes cria e gera expectativas por pessoas métodos coisas que é só nossa mas de fato aquilo que eu tenho como parâmetro não está me trazendo retorno e como seres humanos inteligentes nós temos que avaliar e falar cara eu acho que eu vou trocar porque não estou chegando onde eu queria chegar isso faz parte de evoluir e então assim a ideia nossa aqui cara não é impor nada de maneira alguma mas pra mim funcionou quando eu eu já contei essa história quando eu havia entendido que eu era doente porque eu não conseguia me controlar ter os olhos do Aliak sobre as minhas operações pra ele me policiando se eu havia parado se de repente no ranking eu não vou estar em último porque eu tinha acabado de falar pra ele que eu estava com a boleta positiva mostrei todo gabão faceiro porque quando você está verdinho é facilidade e depois que eu me clausurava na minha loucura e aí eu transformava a parte da manhã em prejuízo à tarde aí eu comecei a pedir pra ele me chamar tipo 5 horas e ele falar assim abre o seu home broker aí que eu quero ver o que você fez não Kim eu parei aí as primeiras duas três vezes eu ia roubada ele caralho que porra é essa eu falei mas não sei eu sou louco mas é de tanto passar vergonha chegou uma hora que eu parei medir 28 hoje você aprende pela vergonha com certeza você aprende pela vergonha aí cara aquilo começa a se tornar rotina e aí eu comecei a entrar numa vibe diferente que não era mais devolver era sacar o dinheiro da corretora eu falei caralho estou sacando dinheiro e o que eu fiz não era operar diferente eu só tinha uma pessoa que estava me observando e aí por vergonha eu deixei de fazer uma cagada ou seja era totalmente mental aquilo que eu estava fazendo loucura do eu acho eu quero eu sou invencível vesti uma capa então assim se as pessoas conseguirem ver que as pessoas normalmente que te dão bronca que estão te policiando elas querem o seu bem e claro a gente fizer a nossa parte o trade é 99% da tela para dentro da sua casa o responsável está na frente da tela porque as atitudes quem vai clicar quem vai decidir sou eu eu ouço eu tenho referências eu tenho ajuda mas cara se eu não fizer a minha parte não vai funcionar mas isso é para tudo não é só para o trade então pessoal o propósito aqui é ajudar quando o Monteiro chegou para mim a primeira vez ele me pediu arrego total e aí no primeiro dia ele comia aqui Mago 7 mil eu falei que porra é você não falou que estava maluco que estava perdendo dinheiro como é que você fez 7 mil em 2, 3 está tudo errado eu já sei que está errado aí no outro dia 4 mil no outro dia eu falei caralho você vai quebrar vai na manha porque aí o cara fica cego aí quando quebrou o que ele veio fazer Mago opera a minha conta agora eu tenho que fazer isso o que a gente quer é que vocês não cheguem nesse nível que não se machuquem ao ponto que nós chegamos o Mago precisou estar perdendo 330 mil reais fugindo do pai todo domingo porque o pai decide a pancada por coisas erradas meu pai foi o homem mais foda que eu conheci não tem nada a ver ele ter me tratado assim mas eu não precisava eu elevei meu ego a um ponto cara o caminho que eu fiz eu podia ter usado isso pra ganhar dinheiro de verdade quando eu estava capacitado não eu criei uma série de feridas uma série de limitações travas e foi desnecessário só que é igual quando a gente é mais jovem seu pai sua mãe fala pra você e você acha que eles estão querendo te podar te limitar eles não querem que você vá com seu amiguinho cara agora com 40 você faz caralho meu pai minha mãe tava certo aí agora eu tenho 3 filhos caralho esses filhos da puta estão fazendo tudo do jeito deles tá tudo errado e eu não vejo e agora eu me vejo no mesmo papel que meu pai tinha então assim o objetivo nosso é mostrar pra vocês a verdade é isso aqui tem mais verdade um pouquinho menos aqui em termos de eu posso ser melhor posso ser pior com certeza mas se você não começar da maneira certa a chance de você perder a mão é muito grande o que a gente quer dá tempo pra vocês verem entenderem compreenderem ah então dessa maneira pra mim é o que se encaixa melhor mas você precisa de tempo precisa de tempo pra poder entender onde é que você vai se encaixar e eu gosto muito o mago também gosta que o mago cita que é uma frase do Jim Rohn que ele fala o seguinte nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive mais convive e você pode ter certeza quando a gente está convivendo aqui a gente está absorvendo um pouquinho de cada um aqui então são pessoas sempre focadas pro bem pra fazer o bem pessoas que estão trabalhando que tem sempre alguma coisa de bom e você vai obtendo isso e a plataforma você vai conseguir estar convivendo com pessoas que estão no topo então pensa assim aqueles caras que estão lá embaixo ferrados pensando em desistir geralmente onde é que esses caras estão? grupinho de whatsapp que só fala que o mercado não presta do telegram que fala que porra não o mercado ninguém consegue quer cassino não sei o que e quando você mostra uma realidade dentro do 3 de arena que tem uma pessoa sendo consistente ali por mais que seja no simulador mas ele está ganhando dinheiro então aquele cara é consistente então o cara começa a ficar consistente o cara começa a mostrar que a técnica dele dá dinheiro que ele consegue controlar e tudo mais todas essas pessoas que estão aqui precisando de ajuda podem se juntar aqui naqueles que já estão e ali formam uma comunidade para poder todo mundo crescer lá tem isso tem essa parte de comunidade o pessoal consegue trocar ideia como é que é lá? cara tem 100% o nosso objetivo é justamente isso porque a vida do Teder é solitária na grande maioria das vezes então a ideia é realmente conseguir juntar pessoas que estão com o mesmo objetivo que estão aprendendo a mesma coisa eu pelo menos na minha época eu tinha pouquíssimos amigos meus que eu convivia conversava que estavam então tinha pouca gente para conversar sobre a jornada nossa ideia é essa e não só isso mas o cara poder ver igual você está falando a gente vê muito hoje quantidade de print de conta seja quando é algum simulador só que a gente só vê o print do dia as vezes o cara fica um mês sem postar depois posta esse print do dia do Instagram do Instagram então aqui não aqui realmente você pode ter a sua galera você vê como é que tanto você quanto a sua galera está evoluindo e se comparar mesmo porque eu acho que qualquer um que for se comparar com o print do Instagram vai achar que é o pior do mundo porque o print do Instagram é só é só Deus que eu pego na bolsa é só isso em qualquer ação todo mundo faz uma viagem top todo mundo tem um carro top todo mundo tem a venda perfeita você olha assim caralho que lixo de vida que eu tenho pessoas vivendo de aparência e até pra ação mesmo ação bovispa você vê a quantidade de pessoas o cara vai indica 300 ações no ano 300 merda 300 mal o que é aí a que vinga ele ficou o ano inteiro falando da que vinga esquece da 299 que deram ruim cara teve um dia que eu estava mexendo no Instagram e tal aí de repente apareceu um cara assim é hoje não deu foi loss aí olhou mas tipo loss do cara 40 mil eu falei caralho mano aí deixou eu dar uma olhada para as publicações anteriores para ver de repente o gain do cara 2 dias era 80 120 aí gain de 5 8 eu falei porra vai nunca serão entende então as pessoas não entendem isso cara e com a com a plataforma fazendo isso por você cara é isso surreal ela ela trava ou não por exemplo o cara vai limitar lá de perder duzentão no dia a plataforma consegue te travar ou ainda não não é o cliente que escolhe é o torneio então se tiver um torneio que as vezes tem 10 mil de saldo fictício 5 mil de saldo fictício mas 100 reais de perda limite de perda diária deu 100 reais só no dia seguinte que vai estar liberado o simulador ou ele participa de outro torneio eu posso disputar o torneio de 10 de 30 simultânea pode você pode fazer 10 ao mesmo tempo certo eu posso criar regra no torneio que seja o nível de assertividade nos trades e não financeiro como o que vai classificar o usuário não a liga sim o torneio pode ser definido até pelo índice sharp financeiro é assertividade assertividade índice sharp e a gente pode definir a métrica que vai ranquear os participantes certo e deixa eu te fazer uma pergunta que agora é até pra gente criar um negócio que eu pensei agora que o Dudu pensou existe a possibilidade de fazer um torneio presencial e trazer a galera aqui e competir todo mundo um do lado do outro tipo aqui no Coloque cara não só tem a possibilidade como quem tiver de telespectador consegue acompanhar trade a trade todos os participantes pela plataforma principalmente pelo é o Big Brother do trade em tempo real posição que tá cara soltou uma hora de compra você vai ver soltou uma hora de venda você vai ver tudo em tempo real pra todo mundo ver e isso é filtrado por participante por grupo por liga por participante se tiver uma equipe contra equipe também dá pra ver o resultado acumulado por equipe mas o detalhado mesmo é por participante então se a gente tiver por exemplo um cara que esteja indo muito bem e eu não tô indo tão bem eu posso ir lá ver as operações e usar isso como parâmetro pra eu estudar e falar o que esse filho da puta tá vendo que eu não tô vendo aqui eu posso fazer isso é pra você entender como é que a outra estratégia tá sendo sim só que sempre vai faltar aqueles 20% sim sim mas você vai entender onde ele entrou onde ele zerou e aí você vai pôr no seu gráfico e vai tentar volta o gráfico e vai pôr ele entrou aqui tentando entender vai começar a se questionar você vai conseguir exatamente ver outras estratégias ver como os outros estão operando e ver o que funciona na prática aí a gente vai postar os stories com o link onde que tá o link de inscrição e aí a gente vai começar a fomentar a partir de amanhã como que vai ser os torneios a gente vai dar uns 2, 3 dias aí pra gente ir lá se inscrever conhecer abrir ver os videozinhos etc que tem lá como que mexe etc até a gente precisa porque assim como eu falei é diferente né porque a gente tá acostumado aí com outras plataformas outros outras maneiras de se operar então precisa todo mundo se interar mas a ideia é ajudar então a gente vai fazer os torneios da MagoLev lá dentro a gente quer que vocês utilizem aquilo ali com sabedoria com o objetivo ou o propósito de se tornar consistente se tornar efetivamente pessoas com foco com objetivos reais então assim pô vou participar do torneio de 10 reais por exemplo porra eu tenho que terminar ali nos 40 eu tenho que ser consistente eu quero fazer não posso fazer lambança não posso perder a mão eu tenho regras não é só competir por competir se eu não conseguir depois quantificar isso metrificar eu estou indo bem eu não cometo mais os erros que eu cometia não vai ter valor nenhum aí não adianta é mais fácil ficar na conta real jogando dinheiro até você não ter mais e ir embora agora se você não quer ficar perdendo seu dinheiro ali na conta real porque o mercado o mercado está até ruim pensem só o pessoal que tem menos experiência os caras vão dizer vamos cancelar a eleição teve fraude não teve aí no outro dia a Rússia vai soltar uma bomba a Coreia está fazendo não sei o que que país que nós estamos vivendo que momento espera acalmar é uma semana ou duas vai ter tudo se resolver vai ser mais ou vai ser menos agora vai pegar um outro momento de mercado enquanto está difícil abriu com gap vai praticar no simulador você sabe que já tem isso para que você vai ali destruir seu dinheiro não tenta abriu com gap ficou difícil por que o mago fica falando que ficou difícil abre um torneio gratuito chama dois três amigos vamos montar um aqui entre a gente para ver qual que é porque o cara fala que acerta para caramba tudo mas cria o foco o foco é o mais importante se você não conseguir extrair valor de ter um objetivo de ter uma premiação etc você está perdendo seu tempo e essa é a parte que não é interessante porque você vai perder seu tempo na bolsa de valores você normalmente perde dinheiro real e mesmo que seja uma competição simulador cara quem que a gente está querendo motivar se nós não fizermos por nós quem é que vai fazer é esse o mental primário e aí porra observar que é do melhor chamar a gente no os líderes ali que vai sei lá não sei como vai sendo mas deve ter líder de equipe vai ter equipe monteiro equipe paco equipe mago depois vai ter lá sociedade do trader herman grab com dólar vamos fazer torneio por ativo fluxo vamos inventar umas dessas cara mas eu tenho que extrair valor tem que ser útil para que eu evolua no aprendizado o detalhe da competição é só para eu não perder meu dinheiro na conta real enquanto eu não tenho a devida experiência o devido entendimento da coisa certo detalhe que tem torneio com até 30 vezes o valor da inscrição do primeiro assunto imagina você colocar 100 reais e ganhar 3 mil porra ficando imprimido num torneio de simulador os torneios eles são com qual frequência tem diário que você falou ou em determinada gente que cria cara a melhor parte além de ter você tem várias opções você tem semanais você tem diários você tem mensais mas principalmente uma que era uma dor que eu tinha muito quando eu estava na XP quando eu estava no geral até hoje em dia é que as vezes eu fico com o dedo coçando que eu amo operar eu sou doido com o trade isso aqui é foda você abrir as vezes uma posição no meio do dia de trabalho se alguma coisa te chama você vai ter que sair vai ter que deixar posicionado então a gente tem torneio de até 30 minutos que é o TVT que na hora que você coloca são 3 pessoas só clicou participar deu o match já começa 30 minutinhos já termina que é justamente para quem também está então ou seja você tem como participar de 30 minutos até 1 mês até 2 meses é realmente de acordo com a pessoa todos podem montar torneios hoje a maioria dos torneios são feitos pelas ligas a gente consegue criar alguns torneios menores para usuários tem que se inscrever numa liga exato na teoria os administradores da liga que criam os torneios isso exato deixa eu te fazer uma pergunta eu acho que você falou mas eu não lembro o cara que montaram a liga ele também ganha algum dinheiro alguma coisa por estar ali como que funciona geralmente o criador do torneio o organizador recebe um fee mais pela divulgação pela organização do torneio e tem acesso a parte principal que é conseguir ver o histórico de todo mundo o histórico de operações poder interagir então vocês vão conseguir interagir com os alunos à medida que vocês forem vendo as operações deles e ter um acompanhamento mais próximo então só para o pessoal de casa entender imagina que você tem um grupo de whatsapp que tenha 20 pessoas 30 pessoas aí você fala vamos lá e fica lá quem que vai ser o responsável o criador esse cara ele vai ser o administrador apenas por ele fazer esse trabalho ele ganha um fee de participação ali para ele ter o compromisso de atualizar de ajustar de responder de organizar a coisa toda ali certo perfeito exato você tem a empresa aí você tem pessoas que querem aprender de repente você monta dentro da sua empresa ali o teu torneio você está competindo entre eles e o cara que está fazendo ele também está ficando com um pedacinho do negócio ali legal só para a gente entender porque assim vai dando ideia para as pessoas tem muita gente que vem aqui e fala pô eu tenho um cliente meu que ele é muito tempo que está comigo ele trabalha na Zona Franca de Manaus e lá nós temos tipo 28 caras que trabalham na receita e eles operam eles podem criar um torneio de swing trade entre eles alguma coisa assim o pessoal hoje vai fazer sei lá bolão da copa do mundo certo todo mundo quer participar de repente você faz uma competição de estudo para 30 dias quem que vai melhor no mês alguma coisa para swing funciona e o cara também está aprendendo não necessariamente seria uma ferramenta apenas para quem faz trade mas também o cara pode aprender mercado de opções mercado de futuros ações você falou criptomoedas também cara a gente está começando com criptomoedas e até se você quiser fazer uma carteira buy and hold de dividendos a gente já está começando a contabilizar os dividendos e eventos do mercado na carteira essas pessoas elas frequentam tem lá clube de fundo imobiliário não tem aí tem o fórum os caras podem competir entre eles é legal isso aí porque gera um valor o cara fica no fórum dando recomendação esse fundo é melhor o outro cara minha carteirinha de fundo está aqui e o cara também vai começar esse cara tem valor mais pra frente uma ideia se o cara vai bem ele tem uma carteira de fundo dentro do bem fazer esse cara ganhar alguma remuneração até por ele dar o pô faça um negócio que rentabiliza legal que tem um desempenho legal esse cara pode ser rentabilizado por ter esse trabalho que é uma dedicação pro cara que está ali estudando qual fundo vai pagar qual o commodity quando que vai chover que o café vai azar zero café e aí esse cara tem um mundo universo dele que ele pode até oferecer um serviço mais pra frente isso tudo com o mercado real você sabendo que realmente o cara está fazendo o que está falando você mostra a métrica de todo mundo pra trás ou é só do torneio existe um ranking do histórico do cara a gente tem um ranking global da plataforma que vai acumulando realmente todo o resultado de todo mundo pra mostrar quem realmente são os melhores mas por torneio a gente realmente mostra o resultado daquele torneio em específico você só pega o resultado final e vai computando exato a gente vai comprando o resultado final a gente tem algumas estatísticas já sobre o desempenho ao longo desse tempo mas a ideia é realmente permitir também que as pessoas vão treinando justamente por ser treino você não quer também às vezes ficar retraído em conta do outro detalhe que é interessante pra galera saber os caras talvez estão achando o cara criou uma plataforma começou agora está pedindo ajuda pro mago pra divulgar não o Treja Arena já tem quantos mil inscritos lá que você compõe a gente tem mais de 10 mil usuários quase 30 mil inscrições em torneio já já fiz torneio pelo BTG já estamos com o BTG BRA vários escritórios da XP a diferença é que o mago viu uma oportunidade de ajudar vocês então assim o Gabriel já está em níveis assim de produto vamos dizer onde ele mostrou interesse dos outros players eu sempre estou falando do BTG corretora BRA escritório de agente autônomo da XP e porra esse pessoal que negócio legal e eu acho fantástico isso da mesma maneira quando eu olhei isso aqui dá pra fazer um negócio legal porque meu cliente não precisa perder mais pra aprender ele pode criar um racional dentro da capacidade e cursar a faculdade agora de fato porque olha só muitas pessoas falam pra mim assim porra mago você faz o manejo mas eu só opero com o contrato e eu tento explicar pra essa pessoa que quando eu comecei eu comecei também com o mínimo ao longo da minha vida eu fui tomando outras atitudes que me permitiram ganhar dinheiro fazendo outras coisas dentre elas eu fui trabalhar como professor dando aula eu tinha uma renda que vinha deu dar aula depois eu montei lá o trade ao vivo aí o trade ao vivo como empresa educacional dava dinheiro depois eu me tornei analista depois eu me tornei empresário eu tenho várias outras fontes de renda que hoje me permitem operar não com o contrato mas agora eu já posso colocar sei lá 40, 50, 60 não operar 100 ações mas eu vou operar 5 mil, 10 mil então eu posso começar a fazer da maneira certa pra entender também se o meu problema hoje é uma limitação pessoal porque eu tenho pouco recurso e talvez se eu tiver um exemplo praticando num torneio que eu esteja competindo o valor financeiro mas eu esteja desenvolvendo bem a coisa eu vou ter a margem por exemplo que o mago tem em termos de vamos operar fazer um torneio de 48 contratos igual é o que o mago usa lá na transmissão você vai poder fazer o manejo que o mago faz vai poder fazer os parciais que o moteiro faz que o Paco faz ali certo? e aí você quebra a limitação do 1 porque você só pode operar com 1 porque você só tem pouca grana mas você vai desenvolvendo uma metodologia e a partir dali fala cara aqui eu ganho eu estou chegando nos torneios eu estou terminando premiação 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 eu posso aumentar o nível do torneio para tentar ganhar algum dinheiro ou entender que cara eu vou precisar conquistar dinheiro em outro local antes para que eu consiga desenvolver isso aqui bem porque de fato eu hoje não acredito ser possível ganhar dinheiro com um contrato um contrato é justamente só o propósito do cara deixa eu ver se eu entendi isso aqui se eu acerto a análise técnica só que quando o cara chega aqui ele vê as boletas do cara é 5 mil de um 800 do outro 20 mil do outro ele fala cara ganha dinheiro aquele 5 reais aquele 15 reais que ele está ganhando com o contratinho não tem valor nenhum porque simbolicamente a cerveja custa 18 o que eu faço com 20 contas no dia às vezes 20 a 600 contas eu não pago meu plano de saúde qual é o valor que tem isso então eu já me ponho na obrigação de não tradar dentro do planejado e agora o mago faz meta com 100 pontos 120 o cara tem que pegar 800 ele já está numa vertente que não é legal tem vários outros traders certo outras pessoas que são referências para vocês que o cara que está operando pequenininho ele tem essa limitação é uma alimentação mental porque daria para fazer tudo no simulador imaginando sem arriscar o dinheiro mas a gente quer o friozinho da barriga ali de falar cara estou operando eu estou ganhando algum só que ali eu vou poder praticar ver se a minha limitação eu não estou conseguindo que é só um ou se eu operasse com 20 eu estaria indo bem são essas pontuações que me fizeram acreditar que eu falei caralho isso aqui vai ajudar muita gente porque vai conseguir escancarar para o cara qual é o real problema dele será que é uma limitação porque eu perdi muita grana e eu estou traumatizado com medo de tipo vai que eu perco a linha de novo hoje e eu vejo assim as pessoas que nos procuram normalmente ninguém vem aqui falando assim olha eu estou ganhando 50 mil reais por dia e eu vim fazer um curso com você só chega aqui os malucos cheio de cicatriz tiro porrada bomba cinco facadas no pescoço me ajuda agora agonizando é chega machucado já porque ninguém é como a gente falou o cara vai achar que ele é foda no começo só ganhei só mais ninguém viu essa porra bolsa existe há 285 anos ninguém viu isso aqui só eu vi e eu fiz assim só que agora a gente pode começar a pesquisar onde é que está o detalhe entendeu será que é eu operar maior que está me dando o problema mas se eu operar maior na conta real eu vou perder muito eu posso testar dentro de uma competição que tenha um valor simbólico ou não para que eu tenha objetivos mas aí eu vou estressar para ver se o problema está na mão e eu vou perder a linha não vou conseguir ganhar a premiação não vou conseguir chegar porque eu vou perder a linha mesmo sendo uma conta simulação ou não então assim tem várias utilidades a plataforma em si como uma ferramenta educacional então eu precisava que o pessoal de casa visse isso e entendesse que tem muito que pode ser extraído para benefício educacional e eu tirei isso como aprendizado por mim mesmo trabalhei muito tempo com um, dois contratinhos um, dois, um, dois e aí eu não conseguia sair eu ficava patinando o tempo todo e não saia do lugar para mim tudo fez diferença quando eu aumentei o leão principalmente com o advento das parciais você faz uma parcial tira seu risco joga o seu médio por avante e aí você fica muito mais tranquilo para tomar a decisão de vou carregar minha posição para pegar mais pontos vou tentar já alavancar perto de um ponto importante para pegar alguns pontos com a mão maior e se voltar meu stop está no zero eu aprendi uma coisa que é o seguinte quanto mais rápido você conseguir tirar o seu risco melhor isso é tudo na vida com certeza para a gente manter o ciclo também seria legal que a Mago Lab ficasse responsável e a gente depois conseguisse classificar alguns alunos alguns caras que já estão mais sabe empenhados na coisa como líderes para montar ligas e fazer a coisa girar sozinha certo isso seria possível também com certeza inclusive o que mais certo é os melhores do ranking é melhor ser realmente prestigiado porque é a prova viva que são pessoas que estão se destacando no mundo do trade é o seguinte vamos ver se a gente vai selecionar cinco caras esses cinco caras vão ganhar 150 reais cada um vai ser para os cinco que falarem o day trade é o que quem definir melhor day trade na nossa avaliação é só escrever no chat uma frase o que é day trade a gente vai escolher cinco do chat e esses cinco já vão ser os caras que vão estar ali com a gente ajudando a gente promover essa parte educacional e fomentando principalmente a comunidade em si porque o mago em si eu faço eu vou dar o curso eu vou estar participando mas cara eu preciso da ajuda e o empenho da comunidade para fazer a coisa ganhar atração sempre porque uma pessoa falando é x centenas de pessoas falando vai ser x a 29 potência então a gente precisa sempre do público assim como é a comunidade lá no telegram que a gente tem os mentores pessoas que realmente entenderam o propósito tinham como objetivo evoluir o caso do Monteiro do Hudson que estavam lá todos os alunos nossos o Mateuzinho está aqui o Bebê Monstro está aqui o Dudu pessoas que foram ajudando a gente ali nas comunidades sendo mentores ajudando às vezes a moça cara o indicador x do mago é esse esse vídeo te ajuda nessa resposta são pessoas que estavam sempre entrosadas e comprometidas ali no processo deles e eles entenderam que ensinar também é aprender feliz é aquele que ensina o que aprende entendeu porque ele evolui mais porque ele precisa mostrar agora que ele sabe ele precisa se atualizar e isso cria uma motivação para as pessoas muito bacana galera obrigado de coração valeu valeu pessoal tchau mas fui tchau valeu